Se tu soubesse como são tão carinhos e muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor, e sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem sentir o calor Dos lábios meus a procurar dos teus Vem matar essa paresão que me devora el coração E foi assim, então serei feliz Bem feliz Obrigado